Olá caros amigos, sejam bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, aqui é o Alê, tudo tranquilo? Meus amigos, neste vídeo nós vamos aqui destruir o mundo imaginário, a bola flutuante imposta aí pela pseudociência. Então antes de tudo, confira a sua inscrição e se você ainda não for inscrito, inscreva-se e seja muito bem-vindo também. Vamos dar uma olhada aqui em um site espanhol que saiu uma imagem incrível, né, numa matéria, e diz assim ó, Ver é acreditar, a bela imagem do Monte Teide de Lanzerote. Então está lá o fundo, o Monte Teide e aqui Lanzerote. Já vamos ver aí a distância, a altura dos montes, né, e aplicar aí a trigonometria esférica e também matemática aí, para mostrar que o globo existe somente dentro aqui do computador e também imagens forjadas pela NASA. A Terra é plana, um plano estendido. E fala aqui ó, como se fosse uma ilha imaginária, uma boa visibilidade nos permitiu ver o Monte Teide em Tenerife a partir de Lanzerote. E ao contrário, em 1985, a Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, concedeu a Benoit Mandelbrut a Medalha Barnard por sua pesquisa científica. Três anos antes, Mandelbrut escreveu, A Geometria Fractal da Natureza, que faria bem em definir a imagem sensacional. É, daí eles apelam, a gente já nota que eles apelam aqui, né, para um estudo pseudo-científico, Geometria Fractal, não reproduzível, não observável, né, para tentar ainda manter aí a ideia de uma Terra em forma de bola, né, pessoal. Só que a gente vai usar aqui a trigonometria esférica e matemática para destruir aí a própria pseudociência deles. A foto foi capturada no último final de semana por Juan José Cordeiro Valeriano. Ele conseguiu capturar a figura do Monte Teide do topo do vulcão Guardi-Lama, em Lanzerote. De Tenerife, Roberto A. Rodrigues fez o mesmo. Vimos o Lanzerote de Tenerife, parecia perfeitamente. Tirei uma foto com o meu celular. A qualidade não é muito boa, mas pode ser vista à esquerda de Gran Canária, né. Então está aqui a imagem, lá o fundo do Monte Teide e aqui o observador em Lanzerote. Agora vamos ver a distância e a altura desses dois montes, beleza? Vamos ver aqui a distância. Distância entre o Monte Teide e Lanzerote na Espanha. Então se você fizer esse caminho, né, aqui ó, vai dar aí 463 quilômetros. Mas a gente quer saber, né, a gente precisa da distância em linha reta, porque a foto é tirada assim, né. Vamos ver então aqui a distância em linha reta. 307 quilômetros, beleza pessoal? Então a distância entre os dois pontos são 300 quilômetros entre elas, beleza? Vamos dar uma olhada agora aqui a altura do Monte Teide. O Teide é um vulcão situado na ilha de Tenerife, Ilhas Canárias, Espanha, com uma altitude de 7,5 quilômetros. É bem alto, hein pessoal? 7,5 quilômetros. Beleza? Então marca aí, ó, a Teide, né, que foi visto ao fundo, são 7,5 quilômetros de altura o Monte Teide, beleza? Agora vamos ver aqui a distância de Lanzerote, desculpe, a altura de Lanzerote aqui. O Monte Corona é um vulcão extinto de 609 metros, localizado no arquipélago das Ilhas Canárias em Lanzerote, beleza? Então 609 metros, Lanzerote, 609 metros e o Monte Teide, 7,5 quilômetros, beleza? Então nós temos aqui 609 metros, o observador, né, a pessoa que tirou a foto, estava a 609 metros e ela conseguiu capturar o Monte Teide de 7,5 quilômetros em uma distância de 307 quilômetros. Galera, pra você tentar, de uma certa forma, mencionar essa distância, que é muita coisa, aí de onde você está agora, da sua cidade, imagine uma outra cidade, um outro ponto, a 300 quilômetros de distância. Essa, pra você ter uma ideia, essa é a distância. 300 quilômetros, meus amigos, é muita coisa. Então são 300 quilômetros de distância, beleza? Agora vamos aí pra trigonometria esférica, né, pro cálculo de curvatura aí. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Então essa tabela está em um vídeo do canal Teologia e Verdades, do nosso querido pastor Tiago. O título do vídeo é Colcha de Retalhos, parte 2, Cálculo de Curvatura. Então nós temos aqui a tabela, distância em quilômetros, curvatura em quilômetros, curvatura em metros, curvatura em centímetros. Como é muita coisa, nós vamos aqui pegar a curvatura em quilômetros, beleza? Então vamos ver aqui a distância, temos aqui, ó, 300 quilômetros de distância, né, na verdade são 307, mas vamos colocar aqui, ó, 300 quilômetros de distância. Olha, em 300 quilômetros de distância, nós teríamos que ter, se a Terra fosse uma bola, 7,593 metros de curvatura. Mais de 7,5 quilômetros. Então, meus amigos, o Monte Teide teria que estar 7,5 quilômetros a 7,593 quilômetros abaixo da curvatura, beleza? Mas ele tem 7,5 quilômetros, então nos resta aí 93 metros para observar ele, certo? Vamos ser corretos aqui, né? Então nós teríamos que ver o Monte Teide 93 metros de pico dele, a pontinha dele, mas a gente está vendo ele aqui praticamente inteiro. Agora resta aí a gente saber que matemática que eles vão usar aí para essa desculpa. Eles já tentaram colocar ali uma tal geometria fractal, né, mas a gente está usando aqui, ó, a trigonometria esférica, beleza? Como que eles vão tentar dar essa desculpa para nós? Por que, meus amigos, é impossível ter visto aí o Monte Teide de Lanzerote se a Terra fosse um globo? Essa imagem só foi possível ser capturada porque a Terra, ela é um plano estendido, né? Então nós temos aqui, ó, o oceano entre os dois pontos, né? O nivelamento dos oceanos é nivelado, isso é física clássica, né? Quando a gente fala que a água não faz curva, a gente não está brincando, a gente está falando sério. O único lugar que a água faz curva, o único lugar que a água faz curva é no rio. Quando ele dobra para a direita ou dobra para a esquerda, né, os braços de rio aí, beleza? Fora isso, meus amigos, a água é sempre nível. A água é sempre nível. Quando a gente fala que a Terra é plana, a gente está se referindo justamente aos oceanos. O nivelamento dos oceanos é nivelado, certo? Claro que na Terra, a porção seca, nós temos montanhas, né, cordilheiras, declives, né, aclives, depressões, tudo isso, beleza? Então quando a gente se refere à Terra plana, a gente está se referindo aos oceanos, né? Os oceanos são nivelados, ponto final, beleza? É impossível um corpo de água se curvar, né? Ele se adapta no leito, no leito sim, ele se adapta, né, porque existem vales submersos, né, existem enormes depressões nos oceanos, né, no leito. Montanhas também, ele se adapta. Mas a superfície, a superfície da água, ela é nível, é nível. Isso aí é usado na engenharia. Inclusive, quem fez esse cálculo aqui é um engenheiro, assistam esse vídeo aqui do nosso querido pastor Tiago. O engenheiro aparece no vídeo aí, né, um engenheiro, terraplanista, um cara baita inteligente, né, já está na segunda faculdade, cara. E é terraplanista, né? Então, meus amigos, né, esta imagem só foi possível ser vista, capturada, porque de fato a Terra é plana. Então, vai de você aí que continua acreditando no globo, se você vai continuar acreditando nessa teoria que foi criada por homens, né, ou se você vai querer acreditar, né, na Terra plana, porque a Terra plana é bíblica, foi o Criador que criou esse lugar que tu vive. Não foi uma explosão aí que nem falam pra nós, né? Então, vai de você acreditar em simples homens ou acreditar em Deus no Criador, tá? Porque tudo que a gente mostra são aqui com cálculos, matemática, né, e ao contrário, né, os nossos opositores aí que defendem o mundo imaginário em forma de bola flutuante, eles só vêm aí com insultos, né, com xingamentos e apresentar fatos que eles não apresentam. A gente está apresentando um fato aqui, ó, o Monte Teide visto de Lanzerote, né? Então, como que isso é possível se a Terra fosse uma bola? Não é possível, tá? O Monte Teide teria que estar a 93 metros lá, ó, somente o pico dele, a pontinha dele, e a gente está vendo ele praticamente inteiro, a 300 quilômetros de distância. Meu amigo, isso é um fato, isso é uma prova cabal que o mundo não é uma bola, e é uma prova irrefutável que a Terra é plana, certo? Então, meus amigos, a gente vai ficando por aqui, né, eu vou deixar todos esses links aí pra vocês na descrição, né, tirem, façam a prova do 9 aí, né, façam vocês também os cálculos, né, vocês vão chegar na mesma conclusão, a Terra é plana, a gente já vem falando isso há muito tempo, certo? E a Terra é plana, tá na Bíblia, né, tem vários vídeos aqui no canal, né, provando na Bíblia que a Terra é plana, a Bíblia é um documento histórico segundo a arqueologia, certo? Outros canais também, também já provaram que a Terra é plana, na Bíblia também, então, vá de você acreditar ou em Deus, né, que é uma realidade, ou em simples homens aí, né, que nem tem temor ao Criador, né? Então, meus amigos, a gente vai ficando por aqui, dá uma conferida na sua inscrição, né, e se você ainda não for inscrito, inscreva-se, seja muito bem-vindo também, certo? Então, até o próximo vídeo, valeu!